Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAT trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem vindos ao meu canal Galera nesse momento eu vou trazer mais uma partidinha de FIFA Voltando com a nossa série aqui Muito marotamente marota Então vou aqui logo a mente, foi foda Vou logo aqui buscar uma partida pra que nós possamos rejogar aqui E vamo que vamo Procurando por um adversário com o nível do mesmo time E divisões similares Nível de estrelas de time E divisões similares Então galera voltando aí também, voltando com a facecam Certo? Arrumei um programa pra gravar uma facecam melhor aí Então espero que esteja tudo bacana aí Pra que vocês possam acompanhar tranquilamente Então vamo que vamo aí galera Cadê? Escolhendo adversário, adversário encontrado Vamos ver se já vai rodar, ixi, vai rodar tudo de certinho Aqui sem goregoré Sem mais, nós estávamos aí na sexta divisão Certo? Espero aí conseguir jogar bem Porque já tem pelo menos quase um mês aí Que eu não consigo Que eu não jogo Que eu não gravo FIFA E também que eu não jogo mais de um mês Acho que muito mais de um mês Que eu não gravo isso aqui Então vamos lá Então vai ser Barcelona vs Real Madrid Que é o de praxe, né? Que todo mundo só joga com o Real Madrid Lembrando que hoje No dia que eu estou gravando essa gameplay E provavelmente ela vá No mesmo dia Vai ter Barcelona Opa, o cara já apertou ali Então eu vou aproveitar que também vou mexer Vai ter Barcelona E Bayern de Munique Na hora que essa gameplay passar O jogo já deve ter acabado Eu não sei Qual que vai ser a parada aí Mas espero que ganhe o melhor Acho que o Barça leva Até porque já está com uma certa Uma ligeira vantagem de três gols E, mano, o bagulho vai ser louco Então vamos lá Eita, Jesus Já começamos bem Começamos tomando o Dibri Tira Tira em cima Meu Deus Em cima da linha Muito monstruoso Ainda ganha até um troféu ali Vamos lá Rakidit Ele tem um chute bacana Mas ele vai deixar para o Messi Chegou chutando Chuta, chuta, Rakidit Chuta, Rakidit E faz a galinha matadora Não fez Está me pedindo, velho Nossa senhora, mano Tu achou esses lindos Em quatro minutos de jogo Menos de cinco minutos de jogo Tivemos os lances Para todos os lados aí Bacana, mano Partida boa Vamos lá, então Ligando contra o Pablo BR Alguma coisa Acho que é isso Eita Caramanja das Paranauels Então vamos lá Vamos tentar fazer um gol agora Que seja válido Porque aquilo lá Não valeu Ah não Neymarzinho Tu faz isso não Boa Pega Isso Vamos lá Olha lá o Messi Olha o Messi Dá ali, Messi Afunda, fela da mãe Agora é lançamento para o Messi Bota para correr Toca lá Ih Faz Faz a galinha matadora Não Não quero Olha o número Olha o número É Neymar É o nome dele Neymar É o nome dele Moleque Olha o número Olha o número Golaço Vai goleiro Ah não O goleiro ficou no meio do caminho Incerteza Se vai ou não vai Benzema Não tem nada a ver com isso Acabou fazendo um gol Olha isso Que vacilo Vamos lá Vamos lá Vamos aqui tentar fazer a saída Overpower Ah não A saída overpower nem rolou O cara O cara tomou a bola no primeiro instante Ali Mas ainda fazemos parte aqui Isso Toca lá Toca para o Messi Olha o Messi Meu Deus Comeu todo mundo E faz a galinha matadora Olha o Que golaço Que golaço Olha isso Toma Olha o contra-ataque monstro Ixi Já deixou todo mundo no chão de novo Esse é o Messi Ah Meu Deus do céu Nossa O que Inês está fazendo ali Dá-lhe então Inês Já que você está Ai Jesus Vai lá Tira Ah Não E uma jogada esplêndida O Real Madrid Chega ao empate Tive várias chances De fazer o gol E não fiz Mano Último segundo Último instante Aqui agora De novo Acaba o primeiro tempo 2x2 Puta do jogão Vamos lá Vamos continuar nessa parada aqui Vamos ver se o cara já vai dar continuidade Ou se vai mexer Não Já continua Então vamos tudo direto aqui Sai aí a bola no segundo tempo Opa Aí não Aí não Isso Pega isso aí Toca Não Rapidito Era para você jogar ali no Messi Vai Passou Boa de calcanhar Passa filho Passa filho Filho da mãe E agora Agora tem que sair goleiro Ainda estamos aqui no contra-ataque Só chutar Goleiro miserável Velho Segura essa bola aí Eita porra E agora A vacilada da zaga Ah não Tomei velho Quem não faz toma A gente já dizia no futebol Mano É uma regra clara Do futebol Que quem não faz toma Acabei dando uma vacilada Ali perdi um gol feito E tomei Um golaço aí Certo Então vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Sai de overpower Opa Opa Não velho E agora Que golaço Mano Não tem nem como eu querer tirar essa partida Velho Essa partida é muito Tá muito épica Que golaço o cara fez Velho Isso é maluco Olha isso Velho Marcelo na cabeça Na medida Toma O Benzema Sem pulo Deu um tiro Do androide O mutante Tá ali Tira Tira a zaga Vacila não Quase mais um E 4x2 E tá sendo Um bombardeio aqui Amigo Tira Deixa chutar não Ah Tá impedido É galera Tá feio aqui Perdi de 5x2 Não tem problema nenhum Foi um puta de um jogo Tá ligado Puta de um jogo aqui Bacana Parabéns aí ao Pablo BR317 Que é o meu adversário aqui O cara jogou muito velho Primeira derrota aí do Tio Dato Gravando pra vocês Ela tinha que acontecer E aconteceu em grande estilo Tomando um 5x2 aí Um sacode master aí Foi foda Mas tá bom Vamos buscar aí Mais umas partidas Pra ver se a gente consegue Simplesmente aí Chegar aí A 5ª divisão Do futebol Do FIFA Que nós estamos aí Jogando nada mais Nada menos Que rumo A 1ª divisão Vai Messi Faz isso aí Pra não ficar tão feio Mano Messi deu uma vacilada Coceiro anda no ouvido O monstro aqui Mas vamos lá Vamos tentar fazer um golzinho De cabeça aqui Não sei Confesso que não sei Bater escanteio Mas quem sabe Dá-lhe Chuta Aff O cara tirou Ali no meio Ali Vamos lá Vamos lá Mais um Neymar Bombardeio Monstruoso Mas agora não adianta mais Diferença de 3 gols Bela partida aqui Do meu adversário Vamos que vamos Ah, goleirão Filha da mãe E acaba a partida Então é isso galera Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais aí na favorito do vídeo Nela inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais Mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não possa Perder nenhum conteúdo Também as pages De GTA Qual faço parte Também queria falar Que o bonde dos Mintos Estará aí na descrição Então Perdemos essa Não se dá Pra ganhar todas Mas é isso Isso é uma progressão Aí rumo à primeira divisão Não tem como eu tirar as partidas Então é isso Valeu Dejave Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bunas gostosas e gordas E fui